Oiê, boa noite, tudo bem com vocês? Vim aqui, gente, deu uma passadinha rápida pra estar mostrando pra vocês os tapetes que eu ia mostrar aí na live, que infelizmente, né, mais uma vez a live não deu certo. Ontem eu pensei que fosse pelo horário, né, devido ser domingo à noite, mas hoje, infelizmente, eu tentei em horário, durante a tarde também não deu certo. Então, quando eu começo, a internet pesa e desconecta. Não sei realmente o que tá acontecendo, vou passar a saber, vou ver o que eu posso estar fazendo, porque eu queria muito estar fazendo, gente. Estou muito chateada mesmo de não ter dado certo mais uma vez. Mas, enfim, tinha muita gente lá comigo que queria ver os tapetes, então eu não acho justo, né, gente. Eu resolvi vir aqui rapidinho gravar o vídeo mostrando pra vocês, porque o vídeo, por mais que demora, mas ele entra no canal, né, então, daqui a pouco vocês vão ver. E o que eu queria falar pra vocês é sobre o grupo aí que eu criei, tá? Não sei se vocês viram aí o vídeo anterior, se você não viu ainda, vou estar explicando desse aqui pra vocês. Eu criei um grupo no WhatsApp aí, um grupo pra estar ajudando vocês, tá? Pra estar mais conectado aí com vocês, pra estar ajudando vocês, pra gente estar se ajudando, né, na verdade. Pra vocês estar mostrando aí os trabalhos de vocês, as peças que foram feitas através aqui das minhas videoaulas também, gente. Hoje eu recebi muita foto linda, tô encantada aí também com o trabalho de vocês. E, olha, quem quiser participar, tá, desse grupo, e eu vou estar fazendo também lá um desafio lá, com quem tá participando lá no grupo também, tá, de um tapete que eu vou estar postando vídeo aula aqui no decorrer dessa semana aí, no modelo novo que eu fiz, que eu mostrei ontem. Vou estar mostrando ele aqui também novamente pra vocês. E eu queria falar o seguinte, gente, quem quiser participar, manda pra mim o número do seu zap juntamente com o DDD, tá bom? E vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? O comentário que tiver com o número de telefone, eu não vou aprovar, eu apenas vou anotar o seu número e vou estar excluindo o seu comentário, tá bom? Depois de te adicionar no grupo, eu excluo o seu comentário pro seu número não ficar aí exposto no canal, tá? E também, pra quem preferir também, pode estar me mandando lá no meu Instagram, tá? Vai lá no direct lá, me manda lá por mensagem também o número, que eu vou estar adicionando vocês, tá? Meu Instagram é arroba tapetinhos underline crochê, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também pra vocês. Então, deixa eu mostrar aqui pro vídeo não ficar muito grande, gente, eu tenho aqui, essas duas peças estão vendidas, tá? É o encomenda, esse aqui, gente, eu usei o barbante azul royal, olha como ficou lindo essa cor, tem aqui, olha, duas peças, esse modelo sai muito, gente, ainda mais nessa cor, vende bastante. Tenho aqui esse joguinho de banheiro aqui, por enquanto, gente, ele tá duas peças ainda, porque eu tô gravando vídeo aula pra vocês. Hoje eu tô gravando aqui a terceira parte do vídeo, tá? Aliás, a terceira peça do vídeo, gente, olha, é na cor laranja, não tá mostrando muita cor real, mas é cor laranja, tá? Olha, esse é o tapete da porta, o tapetinho do pé do vaso também, tá? Esse aqui também já tá gravado pra vocês, esse jogo é uma encomenda. Esse jogo vai ser de cinco peças, tá? Eu vou tá gravando pra vocês aí as cinco peças. Hoje ainda vai tá no canal a outra, a vídeo aula da tampa do vaso, tá? Já tá gravado. Esses aqui, gente, ele não tá vendido, esses aqui é o que eu fiz aqui pra vídeo aula, né? Já tem vídeo aula dele aqui no... esse tapete redondo, já tem vídeo aula dele aqui no canal, já fiz pra vocês. Eu acho ele bem lindo também, gente. Pra quem quiser fazer, pode me tá procurando aí que eu mando pra vocês, tá? Se vocês não acharem. Olha, ele mede 67 centímetros, fiz ele com barbante número 6, né, cor blue. Olha, fica bem lindinho, né? Olha os detalhes. Eu tenho ele disponível pra não ter entrega ainda, eu não vendi, também não mostrei ainda. Ainda nem postei, pra falar a verdade, gente, aqui no... Onde eu vendo. É... esse aqui, o pink, gente, olha, é muito lindo esse pink. Pra falar a verdade, gente, eu tô apaixonada, viu? Eu não sei, eu tô até com vontade de ficar pra mim, porque eu achei muito lindinho, olha. Tanto na cor cru, como no pink também. Dá pra tá usando até na mesa, né, um. Fica muito lindo. E por último, o tapete aqui do desafio, tá? Deixa eu explicar novamente pra vocês aqui. Esse tapete eu acabei de fazer ele ontem, ainda não tem videoaula, porque ainda não deu tempo de fazer. E como já tá encaminhado aí, já tô fazendo do jogo de banheiro, vou terminar ele primeiro, pra depois tá fazendo esse aqui, gente. Mas até o fim da semana, se Deus quiser, a videoaula dele já vai tá aqui no canal. E aí, eu vou tá lançando o desafio aí, pra quem quiser fazer. No meu grupo já tem 60 pessoas já, que querem tá fazendo, tá? O desafio dele. E eu já falei pra vocês, é mais no começo do vídeo, como tá participando, tá? Se você tem interesse, pode deixar seu número juntamente com o DDD, que eu vou tá adicionando no grupo, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem nos comentários pra mim, gente, qual vocês mais gostaram, tá? Qual modelinho, qual cor, pra mim, eu gosto de saber, tá? Eu gosto muito de ficar interagindo com vocês. Obrigada a todos, tá? Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. E também deixe seu like, pra tá ajudando o canal crescer, tá bom? Obrigada a todos. Fiquem todos com Deus.